Depois de receber alta do Hospital Albert Einstein neste domingo, onde foi submetido a um transplante de coração, o apresentador Fausto Silva disse que vai iniciar agora uma nova etapa do tratamento. O apresentador estava internado na capital paulista desde o dia 5 de agosto. Ele foi incluído na lista de transplantes do Sistema Único de Saúde após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca. De acordo com a equipe médica, Fausto Silva não apresenta sinais de rejeição ao órgão e está com a função cardíaca normal. Em casa, Faustão gravou um vídeo e disse que vai iniciar uma nova etapa. Agora tem uma segunda fase. São mais dois, três meses de fisioterapia para recuperação. Mais uma vez, minha eterna gratidão a todos vocês. E vamos à luta! A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.